Graças a Deus, às vezes procuramos respostas em todas as coisas em nossas vidas e nós encontramos, porque buscamos onde os problemas estão em nós, a visão que nós temos, o que nós ouvimos, o que nós sabemos, sempre que você não souber o que fazer, faz uma prece, não souber por onde ir, faz uma prece, não sabe quem deve encontrar, faz uma prece, o mundo dos homens tem muito o que aprender com o mundo dos espíritos, a justiça de Deus faz corrigir os nossos destinos e Deus coloca no nosso caminho tudo o que precisamos para poder encontrar nossa paz e desta paz recomeçar a nossa vida. Não importa se os seus problemas são kármicos, não importa se os seus problemas são genéticos, não importa se são trabalhos de alta magia, a resposta vem com a prece do coração de Deus, sempre com misericordiosa ação, algo acontece para nos ajudar, mas todas as coisas para nós desenvolvermos estão em nós, lembre-se disso, vós sois deuses, vós sois deuses, o mundo que você tem, é o mundo que você cria, a vida que você tem, você criou, você é o criador da sua vida, como o amor, Deus, é o criador do universo, como Cristo, Jesus, és o criador desse planeta, mas ninguém trabalha só, ninguém vive só, e diante das expectativas de melhora que cada um tem, primeira coisa exercite a paciência, o que você não sabe resolver, exercite a paciência, a paciência vai lhe ajudar a encontrar tempo para você reaprender sobre a sua vida, reavaliar sobre tudo o que fizeste, vai verificar tudo o que precisa aprender, tudo o que você precisa corrigir, pode acreditar, Deus coloca no teu caminho, as pessoas certas para te ajudar, mesmo que no momento você não concorde, que os problemas são originados por nós, nas escolhas que fizemos, do jeito que cuidamos, desses problemas surgem coisas boas, um novo começo, uma nova era, uma fase nova em sua vida, nunca desanime porque as coisas estão difíceis, procure sempre ter tempo para ti, respirar com profundidade, fazer uma prece, sempre o refúgio é a prece, a prece é o canal de comunicação com Deus, mas presta atenção a partir de aqui, daquilo que não deu certo, nós ajudaremos a corrigir, o que você precisa aprender, nós poderemos ajudá-los, mas sempre cabe a você, saber o qual o tamanho dos passos que você pode dar, o espelho é o retrato da sua vida, o que você vê, é o que você é, mas o que você pode melhorar, é o que está dentro de você, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e tudo mais, não se aprisione ao sofrimento, nunca se aprisione à dor, para se alcançar paz e prosperidade, primeiro cuida da paz, que a prosperidade vem em seguida, exercite a sua fé, acredite, na casa de um cigano, uma vela nunca se apaga, só o cigano sabe porque ele acende, só ele sabe o que está ali firmado, não importa o que as pessoas dizem, de como você crê, de tudo o que vale, são seus sentimentos, se eles são verdadeiros, diante do que você crê, do mundo espiritual, materializa-se, todos os benefícios, que você precisa, para encontrar a tua paz, e a partir daí, reescrever, a história da sua vida, tenha fé, acredite, o mundo espiritual está presente, basta pedir, seja sincero, faça a tua parte, que a sua vida, você vai vencer, Deus bendiga a todos.